Você não sente nem vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo Que uma nova mudança em breve vai acontecer Porque há algum tempo era novo, jovem, hoje antigo E precisamos todos rejuvenescer Você não sente nem vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo Que uma nova mudança em breve vai acontecer Porque há algum tempo era novo, jovem, hoje antigo E precisamos todos rejuvenescer Nunca mais meu pai falou de Slimming Ho e meteu o pé na estrada Nunca mais eu convidei minha menina para correr no meu carro de loucura Chiclete e som Nunca mais você saiu a rua em grupo reunido O dedo em seca, a bela ao vento, o amor e flor, o fim é de um cartaz No presente, a mente, o corpo é diferente Que o passado é uma roupa que não nos serve mais Você não sente nem vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo Que uma nova mudança em breve vai acontecer E o que há algum tempo era novo, jovem, hoje antigo E precisamos todos rejuvenescer Como povoeta louco americano Eu pergunto ao passarinho Blackbird, o que se faz? Haven, never, haven, never, haven A som preta me responde Tudo já ficou pra trás Haven, never, haven, never, haven Passe preto e responde O passado nunca mais Você não sente nem vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo Que uma nova mudança em breve vai acontecer O que há algum tempo era novo, jovem, hoje antigo E precisamos todos rejuvenescer E precisamos todos rejuvenescer E precisamos todos rejuvenescer A que a gente não se sente nem vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo A que a gente não se sente nem vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo